Conta-me lá Olha que bom que chegaste ao destino Cantaste bem o hino e começou o bailarico Em Portugal tudo leva azeite e sal Caracóis com imperial e o café tem cheirinho Pensa lá bem se não queres voltar para cá Mas olha que aqui só há praia, sol e bom vinho Pensa lá bem se não queres voltar para cá Mas olha que aqui só há praia, sol e bom vinho Do Porto e da Madeira Olha que bem, outra loja sem ninguém Nem o dono cá vem, sabes dele o que foi feito Pensaste bem, encontrou um armazém Diz que lá é que está bem e mudou-se para o Egito Senhor João que vendia aqui o pão Vive em casa do irmão que fechou a frutaria Senhor José que era dono do café Mas só do Iba e desta fé dedicou-se a roxer Ai cresce como se escapou Conta-me lá se sempre queres voltar para cá Pois medronho já não há nem na árvore da vizinha Pensando bem, porque não ir a Belém Sua Alteza vem também à Pastéis e à Sardinha Pensando bem, porque não ir a Belém Sua Alteza vem também à Pastéis e à... Há Sardinha, há Carapau, há Choco Frito e Pica-Pau Temos Moelas e Françozinha, Pipis e Coração de Galinha Há Peixe Frito e Berbigão, temos Ameijo e Leitão Há Jequenzinhos com Arroz de Tomate, Macalhau Assado com Couve com Feijão Sopa da Pedra e Caldo Verde para Taniscas e Mão de Vaca com Grão E para Beber que um... Calve-se que o tufato dá ouvir Parvalhão